O PAPA FRANCISCO Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco, na quinta-feira da semana passada, 18 de junho, entregou para a Igreja Católica, para todos os cristãos e para os homens de boa vontade, a sua carta encíclica sobre a ecologia, sobre o cuidado que todos devemos ter com a casa comum. Neste bonito cântico, diz o Papa, Francisco nos recorda que a nossa casa comum se pode comparar, ora, a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora, a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. São Francisco cantava, Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridos e verduras. Esta irmã, diz o Papa, clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos pensando que éramos seus proprietários e dominadores autorizados a saqueá-la. A violência, diz o Papa, que está no coração humano ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, diz o Papa na sua encíclica, entre os pobres mais abandonados e maltratados, Conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Esquecemos-nos de que nós mesmos somos terra. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar permite-nos respirar. A sua água vivifica-nos e restaura-nos. Nada deste mundo nos é indiferente. Mais de 50 anos atrás, quando o mundo estava oscilando sobre o fio de uma crise nuclear, o Santo Padre João XXIII escreveu uma encíclica na qual não se limitava a rejeitar a guerra, mas quis transmitir uma proposta de paz. Dirigiu a sua mensagem, Pátio em Terres, Pais na Terra, a todo o mundo católico, mas acrescentava e a todas as pessoas de boa vontade. Agora, à vista da deterioração global do ambiente, o Papa quer dirigir-se a cada pessoa que habita neste planeta. E, na sua exortação Evangelii Gaudium, o Papa escreveu aos membros da Igreja a fim de mobilizá-los para um processo de reforma missionária ainda pendente. Nesta encíclica, ele pretende especialmente entrar em diálogo com todos acerca da nossa casa comum. O Papa depois continua afirmando que, oito anos depois da Pátio em Terres, em 1971, o Beato Papa Paolo VI referiu-se à problemática ecológica apresentando-a como uma crise que é consequência dramática da atividade descontrolada do ser humano. Por motivo de uma exploração inconsiderada da natureza, dizia Paulo VI, o ser humano começa a correr o risco de destruí-la e de vir a ser também ele vítima dessa degradação. E, dirigindo-se à FAO, sempre Paulo VI falou da possibilidade de uma catástrofe ecológica sob o efeito da explosão da civilização industrial, sublinhando a necessidade urgente de uma mudança radical no comportamento da humanidade, porque os progressos científicos mais extraordinários, as invenções técnicas mais assombrosas, o desenvolvimento econômico mais prodigioso, se não estiverem unidos a um progresso social e moral, voltam-se necessariamente contra o homem. Em seguida, o Papa Francisco vai lembrando a contribuição do Papa São João Paulo II, dizendo que ele debruçou-se com interesse sempre maior sobre este tema da ecologia. Na sua primeira encíclica, advertiu que o ser humano parece não dar-se conta de outros significados do seu ambiente natural, para além daqueles que servem somente para os fins de um uso ou consumo imediatos. Mais tarde, sempre o São João Paulo II convidou a uma conversão ecológica e global. Entretanto, ele fazia notar o pouco empenho que se põe em salvaguardar as condições morais de uma autêntica ecologia humana. A destruição do ambiente humano é um fato muito grave. Porque, por um lado, Deus confiou o mundo ao ser humano. E, por outro, a própria vida humana é um dom que deve ser protegido de várias formas de degradação. Toda pretensão de cuidar e melhorar o mundo requer mudanças profundas nos estilos de vida, nos modelos de produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de poder que hoje regem as sociedades. O progresso humano autêntico possui um caráter moral e pressupõe o pleno respeito pela pessoa humana. Mas deve prestar atenção também ao mundo natural e ter em conta a natureza de cada ser e as ligações mútuas entre todos, assim, num sistema muito ordenado. Desta forma, a capacidade do ser humano de transformar a realidade deve desenvolver-se com base na doação originária das coisas por parte de Deus. sempre no começo na sua introdução na encíclica, o Papa Francisco lembra a contribuição do Papa Bento XVI. Ele renovou o convite a eliminar as causas estruturais das disfunções da economia mundial e corrigir os modelos de crescimento que parecem incapazes de garantir o respeito do meu ambiente. Lembrou que o mundo não pode ser analisado concentrando-se apenas sobre um dos seus aspectos, porque o livro da natureza é 1 é indivisível, incluindo, entre outras coisas, o ambiente, a vida, a sexualidade, a família, as relações sociais. É que a degradação da natureza, dizia Bento XVI, está estreitamente ligada à cultura que molda a convivência humana. O Papa Bento XVI nos propôs reconhecer que o ambiente natural está cheio de chagas causadas pelo nosso comportamento irresponsável. O próprio ambiente social tem as suas chagas, mas, fundamentalmente, todas elas se ficam a dever ao mesmo mal, isto é, a ideia de que não existem verdades indiscutíveis a guiar a nossa vida, pelo que a liberdade humana, neste caso, não teria limites. Esquece-se que o homem não é apenas uma liberdade que se cria por si própria. O homem não se cria a si mesmo, ele é espírito e vontade, mas é também natureza. Com paterna solicitude, o Papa Bento nos convidou a reconhecer que a criação resulta comprometida onde nós mesmos somos a última instância, onde o conjunto é simplesmente nossa propriedade e onde o consumimos somente para nós mesmos. E o desperdício da criação começa onde já não reconhecemos qualquer instância acima de nós, mas vemos-nos unicamente a nós mesmos. O Papa nos convida a nos unir todos diante da necessidade de fazer algo. Estas contribuições dos Papas recolhem a reflexão de inúmeros cientistas, filósofos, teólogos e organizações sociais que enriqueceram o pensamento da Igreja sobre estas questões. Mas não podemos ignorar que também fora da Igreja Católica, em outras igrejas e comunidades cristais, bem também como em outras religiões, se tem desenvolvido uma profunda preocupação e uma reflexão valiosa sobre estes temas que a todos nos estão na peito sobre a questão da ecologia. E assim, com esta introdução, o Papa Francisco está nos oferecendo uma grande ocasião para rever nosso estilo de vida, para tomar consciência da urgência de fazer algo diante da necessidade de cuidarmos melhor da casa comum. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.